O celular e os documentos pessoais ficaram em cima do sofá. O policial militar aposentado Carlos Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Sargento Jesus, saiu de casa na última terça-feira sem levar nada, somente com a roupa do corpo. O circuito de segurança de uma casa vizinha registrou ele passando pela rua. O relógio marcava às 6h45 da manhã. Dona Nelma conta que naquele dia o marido agiu normalmente. Não deu nenhum sinal do que estava por vir. Eu tinha que trabalhar, né? Eu levantei para deixar o almoço pronto para eles. E logo que eu levantei, ele levantou também. Aí eu falei para ele que estava cedo, que era para ele dormir. Mas ele não foi dormir, ele ficou aqui sentado e eu fazendo o almoço. Eu fui trabalhar e ele ficou aqui sentado tomando café dele. Aí ele falou para mim assim, eu vou tomar o café e vou voltar a dormir meu sono. Mas Sargento Jesus não voltou para a cama. Saiu de casa com destino desconhecido. O homem deixou para trás, inclusive, os remédios controlados, dos quais faz uso. Ele tem transtorno bipolar, ele faz tratamento psiquiátrico, né? E tem os remédios que ele toma. Ele toma de manhã, toma de tarde, toma à noite, né? Então, na realidade, ele tomou esse remédio domingo. Eu creio que na segunda-feira ele não tomou o remédio, porque estava muito cedo, não estava no horário, né? Então, ele está sem esses remédios desde segunda-feira. Na quarta-feira, surgiu a informação de que o policial havia sido visto em Trindade, próximo à UBS Parque Trindade. Mas, aparentemente, foi um alarme falso. A gente já foi no ML, a gente já foi nos casos. Ontem mesmo eu fui no Hugo. Tinha pessoas lá no Hugo, desconhecidos, sem nome, que não conseguiam falar. Não era ele. Existem duas frentes de busca pelo sargento Jesus. A da polícia, porque foi registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, e a da família, que está percorrendo bares, distribuidoras, estabelecimentos, onde tem mesa de sinuca, porque ele gosta de jogar. Mas, até agora, infelizmente, o sargento Jesus não foi localizado. Nós solicitamos o apoio do pessoal do BP Cães, do quartel lá, e aí eles vieram rápido, tá? Eles responderam rápido, a gente vieram rápido já. E aí pegaram roupa do meu pai, local onde meu pai tem costume de ficar, no quarto dele, né, para pegar o cheiro, entregaram para os cachorros, os cachorros fizeram para reconhecer o cheiro, e foram fazer a busca dele, a varredura aqui na mata, aqui do Parque Ateneu, que fica na parte de trás aqui de casa. Fizeram a varredura na mata por completo, e não localizaram nada lá dentro. Dáfila recorreu também às redes sociais, para tentar encontrar o pai. A família acredita que sargento Jesus possa estar confuso na rua, sem saber voltar para casa. Já teve episódio, sim, dele sair e ficar confuso na rua, mas sempre, ou alguém liga para a gente, às vezes conhecido, vem e deixa ele em casa, porque ele é muito conhecido aqui no bairro. Gente, por favor, onde que ele estiver, se vocês virem, entrem em contato, a gente vai buscar. A família está desesperada, nós estamos muito preocupados, muito desesperados. Quem tiver visto, qualquer notícia que tiverem, por favor, entrem em contato com a família.